Escuta, eu sei que tu tens um sonho Talvez só tu é que ainda não o saibas Mas nós sabemos E se eu te disser que tu podes ser quem tu quiseres Será verdade? Olha Olha Não te vou dizer que vai ser fácil Vir de baixo e sonhar É desafiar o mundo inteiro É desafiar o medo de arriscar É desafiar a ansiedade, o desgosto, a raiva O gozo dos outros É perder a confiança É perguntar-te tantas vezes Porquê que eu continuo a tentar? Será que eu vou conseguir algum dia? É falhar e falhar E voltar a falhar Toma nota Todos apoiam-te nas vitórias Poucos nas derrotas Tu és o único que vai perceber o poema que escreves nas páginas da tua vida Mesmo quando a história não rima És tu o único narrador Tu és o único que vai compreender a melodia do sonhar Quando os outros vêm tempestades Tu serás o único a ver que por trás delas Vai brilhar um raio de sol E esse caminho não é fácil Mas escreve o que eu te digo Ninguém Mas ninguém Vence Sem falhar É preciso persistência sim É preciso porver-se tomar novos caminhos Fazer novas escolhas Mas nunca desistir Nunca Um dia Finalmente acertas no alvo O mundo não te viu Não te sentiu Mas a felicidade vai te chamar a dançar com ela A dança da mudança A banda sonora da tua vida Vai rimar a canção Que tem como refrão Hoje sou mais eu Só Deus sabe o que me aconteceu Mas hoje este nada venceu E por isso Por mais pessimista que seja O que o mundo te dá Quando aprenderes a saborear as derrotas Por mais amargas que elas sejam Aí vais realmente conhecer o sabor das vitórias E a tua resposta pode ser Isto são tudo histórias Ninguém sabe o quanto dura é a minha vida Ninguém vê as lágrimas que eu deixo cair Então deixa-me dizer-te uma coisa Nós queremos chorar contigo Nós queremos representar contigo No palco da tua vida E mesmo que a plateia não te bata palmas E que ria dos teus falhanços Nós queremos estar na primeira fila E gritar por ti Que nem os loucos fazem Ou melhor Que nem os sábios fazem E provar-te que aconteça o que acontecer O futuro é consequência do presente Por isso vive Arrisca Desafia-te Ri Chora Enerva-te Canta Atua Mas tenta outra vez E tenta outra e outra vez Não deixe que ninguém Te diga que tu não podes ser Quem tu quiseres A missão é seres mais tu Eu disse-te Eu sei que tu tens um sonho Eu sei Então bora Arrisca-te a entrar nesta nova porta da tua vida E vamos sonhar juntos E vamos sonhar Obrigado.